Marido segue e flagra a esposa saindo da casa do amante e se desespera. Confiar em uma pessoa nos dias de hoje é muito difícil. Quando é quebrada a confiança, é um terror para ambas as partes. Esse vídeo que circula nas redes sociais mostra um homem flagrando a própria esposa saindo da casa do amante. O caso teria acontecido em Santa Catarina. Nas imagens, o flagrante é feito em frente à residência do amante. A mulher descia uma escada em direção à rua quando é surpreendida pelo marido. O amante estaria descendo logo atrás, com algumas mochilas em mãos. A mulher e o amante permanecem parados sem reação após o flagra. Em um breve surto, o homem traído corre atrás do amante que se afugenta atrás de umas mesas no andar superior da casa. ele nota que está sendo gravado e, então, cobre o rosto. Veja como tudo aconteceu. E aí? 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 Isso daqui vai pra todo mundo? Não! Pelo amor de Deus! É o idiota aqui? É o idiota aqui? Cuidando das coisas? E você fazendo isso? Você fazendo isso? Veio aqui me trair, falou que ia estudar, que ia trabalhar, você falou que ia trabalhar e me deixou sozinho e veio e entrou. Isso significa ser ou não? Você sabia que ela era casada? Me diga aí? Sabia que ela era casada? Sabia que ela tinha filho? Ah! E ela... Ou ela tá tudo travada? Que daí o idiota aqui pra pagar plano de saúde, pra procurar médico, pra trabalhar pra você fazer os teus relatórios! E aí? O que você acha dessa situação? Já deixa seu comentário aqui embaixo!